Edson Zeiss, baby Roupa toda vermelha tipo um bulletin cheio de negas É que eu mando mais bars que uma discoteca Yankee Beats ao Mirek Falas que não há barras Falas que mudas alas Falas que és o melhor Mas porra nega só falas Porra nega só falas Porra nega só falas Porra nega só falas E a camota 4 de 1 ou 6 Uma criatura